Bom dia a todos, novamente com alegria que nós estamos aqui para estabelecer nesta manhã uma conversa a respeito de questões que envolvem a nossa própria evolução, a evolução do espírito e não há conversa, não há diálogo mais sublime do que conversar sobre aspectos que envolvem a alma humana, sempre no sentido de buscar o entendimento, buscar a compreensão de tudo que envolve essa vida exuberante, essa vida divina que a todos nos convida a crescer em sabedoria. Olha que interessante! Então é com essa alegria que eu desejo aqui a todos os amigos um bom dia, já antecipadamente agradeço pela atenção, agradeço pela paciência e quem sabe ao fim possa eu aqui humildemente ter contribuído com os amigos para o processo de reflexão que a todos nos cabe. Hoje nós vamos falar sobre causa e efeito, mas daqui a pouco, né? Vamos nos sintonizando, vamos elevando o nosso pensamento para que nós possamos estabelecer uma conexão com o mais alto, com o mais sublime que em última instância está dentro de nós mesmos, né? Bem, então com o pensamento elevado, aqueles que eventualmente reservaram uma água para ser magnetizada, mentalize também essa água, mentalizemos a nossa casa espírita, mentalizemos o nosso envolvimento com a espiritualidade, e assim, sossegando o espírito, silenciando a mente, agradeçamos a Deus, nosso Criador, primeiramente pelo dom da vida, agradeçamos pelas experiências pelas quais passamos, todas elas, como veremos, resultados daquilo que já fomos e daquilo que hoje praticarmos, nos tornaremos. Então a vida é um fluxo e refluxo de ações e retornos. E assim nós vamos nos esmirando, nós vamos nos burilando, de forma que a alma cristalina e límpida no amanhã possa se fortalecer e colaborar de uma forma muito mais ampla no processo da criação. Esse é o nosso objetivo. E para tanto é necessário que façamos a luz interna, porque se num primeiro momento essa luz clareia de fora para dentro, ela apenas se detém na superfície, no perímetro do espírito. Para verdadeiramente iluminar, é necessário que essa luz se faça de dentro para fora. E é o conhecimento que nos traz essa possibilidade magnífica. Então, com Deus no coração, com fé naquilo que podemos, nós damos por iniciada, em nome de Deus, o nosso diálogo desta manhã. Que assim seja. Bem, o tema é a causa e efeito. Mas, como eu sempre entendo conveniente, trazer essa reflexão inicial para todos nós, a respeito das palestras em casas espíritas, que é fundamentalmente necessária, já que principalmente as casas espíritas, no dizer da própria espiritualidade, elas têm por fim esclarecer. Têm por fim esclarecer. Então, as palestras, a par de estudos, a par de cursos, cumprem, cumprem, melhor dizendo, essa finalidade tão bonita, tão profícua, que é esclarecer a alma humana. Então, a palestra tem essa conotação. Não tem o sentido de ensinamento, porque não se ensina, apenas se transmite conhecimento, se transmite ensinamento. E aí o aprendizado é por conta de cada um de nós. Então, isso não retira de nós a necessidade do esforço, a necessidade do trabalho, enfim, a necessidade do suor espiritual. Então, acima de tudo, as palestras, elas representam um impostergável e fraternal convite à reflexão. Ouvindo-as, todos nós, vamos a pouco e pouco consolidando ensejos em nós mesmos para a construção do próprio aprendizado, enriquecendo, desta forma, o patrimônio do Espírito, com conhecimentos sobre essa tão maravilhosa verdade que liberta. E não há maior consolo e segurança para todos nós, notem bem, consolo e segurança, né? Não há maior, então, consolo e segurança do que acender na própria alma o lume, a luz do saber que a todos nos aproxima do Criador. Olha que bonita essa função da casa espírita. É tão sublime, é tão divina que nos torna também sublimes e divinos. Então, com essa atmosfera da busca pelo conhecimento, sempre de uma forma alegre, compromissada, nós vamos dar início, então, aqui a um breve estudo, um breve comentário sobre a lei de causa e efeito. Essa lei não é por nós dessabida ou desconhecida, né? Mas carece, entretanto, que nós busquemos aprofundar um conhecimento maior do que efetivamente seja essa lei de causa e efeito, né? Buscar um pouco de sua fisiologia, né? Finalística. E é isso que nós vamos tentar no dia de hoje com o auxílio sempre da espiritualidade, né? Através do processo da intuição, auxiliar, então, a todos nós nessa reflexão tão importante, né? Eu quero trazer aqui como reflexão inicial também para todos nós recolhido do livro de André Luiz No Mundo Maior, Aliás, um livro maravilhoso, né? Já fica aqui a recomendação para aqueles que não o leram mas aqueles que já leram se o lerem novamente certamente irão descobrir novas perspectivas mais belas e mais profundas Então, lá no capítulo 2 desse livro de André Luiz que foi editado no ano de 1947 pela FEB tem um capítulo que se chama A Preleção de Eusébio Eusébio é um mentor da espiritualidade um mentor muito acima da esfera em que se situava André Luiz mas que naquela oportunidade veio em visita enfim, né? em missão e proferiu ali um maravilhoso mesmo discurso para a plateia que ali se fazia presente mas eu recolhi apenas uma frase que ele disse que é importantíssimo que nós reflitamos sobre ela não basta crer na imortalidade da alma Inadiável é a iluminação de nós mesmos a fim de que sejamos claridade sublime nada mais maravilhoso do que o conjunto da ideia que estas palavras nos trazem não basta crer na imortalidade da alma Inadiável é a iluminação de nós mesmos a fim de que sejamos claridade sublime Fica aí então a reflexão para todos nós Continuando no processo de reflexão e nós precisamos ininterruptamente nos permitir a reflexão porque é através dela que nós vamos vasculhando aquilo que está para além dos véus da matéria Enfim como temos nós pensado a vida aliás temos pensado a vida se a pensamos como de forma restrita imediata de forma ampla projetando-a para o infinito ou na sublime expressão de ambas ou seja da vida corpórea restrita ou da vida espiritual infinita Então esse é um processo que nós precisamos refletir a cada instante pensar a vida a vida a par de ser um processo um processo que a situa que situa a vida em dois planos de existência ele requer um projeto esse processo requer um projeto que alcance por isso mesmo esses reais dois planos reais porque existentes efetivamente o plano material o plano espiritual devendo nesse projeto ser considerado ainda nesses dois planos e para tanto o concurso do tempo não podemos dispensar o amigo tempo nesse projeto interessante que o atropilo a sofridão a pressa nem sempre para o tempo significam celeridade a calma a paciência a perseverança e o trabalho virtudes virtudes essas assentadas assentadas na gratidão gratidão que também é um projeto nesse caso o projeto matriz devemos ter a gratidão como obra-prima dentro de nós essas sim essas virtudes que nós falamos a calma a paciência o trabalho a perseverança essas sim representam a garantia das verdadeiras conquistas tempo tempo aqui não significa apressamento porquanto ele o tempo efetivamente não passa tempo aqui quer significar sim caminho dimensional sólido e consistente que devemos percorrer pois somos nós somos nós que por ele vivemos a passar olha que interessante o tempo não passa nós é que por ele vivemos a passar importante pois compreendamos e façamos do tempo o divino instrumento com que fomos agraciados pelo criador e no tempo e com o tempo realizemos no oportuno tempo nossas necessárias e não mais que as necessárias conquistas próprias do corpo efêmero e as do espírito imortal portanto meus amigos pensar a vida será sempre primeiramente prioritariamente agradecer e depois trabalhar com perseverança e paciência na certeza de que com o concurso do tempo amigo todos os legítimos projetos serão realizados então fica aí essa reflexão para nós sobre a vida sobre o tempo sobre a gratidão enfim sobre essa perspectiva de reflexão tão importante para nós sobre a palestra tudo isso que nós estamos conversando são assuntos que também militam que também atuam na esfera da compreensão do que seja causa e efeito lei de causa e efeito como nós veremos na continuidade aqui do estudo é claro que essa 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 palestra digamos assim ela tem o caráter apenas de estudo né é apenas é o compartilhamento né com os amigos de um singelo modo de ver né é apenas um breve voo de superfície digamos assim né embora nós tenhamos é descrito aqui o tema como causa e efeito poder e segurança do espírito em evolução essa lei é definitivamente compreendida né ela atribui a todos poder né como nós veremos depois porque é por ela e com ela nós conseguimos realmente é criar né para o futuro e criar com qualidade né porque também né com essa compreensão nós sentimos nós solidamente sentimos a segurança da mão de Deus nessa caminhada daí o tema então é abordar né como decorrência da compreensão da causa e efeito o poder que é atribuído ao espírito de construir com segurança a sua própria jornada né olha que interessante o próprio escopo né que o próprio o próprio resumo resumo que foi colocado no post né da da palestra do dia de hoje já dá um resumo praticamente quase que por si só né dizendo sobre a abrangência do tema ninguém se subtrai ao império das leis universais elas criam sustentam e transformam e assim realizam o inestancável movimento evolutivo da criação prestemos atenção em cada palavra né desse texto dentre essas leis a de causa e efeito atribui e transfere ao espírito em evolução em evolução o poder e a segurança necessários a sua autorealização não tem ela portanto o escopo o objetivo da recompensa e da punição olha que interessante né a lei de causa e efeito não traz como objetivo né nem a recompensa nem a punição mas sim é o escopo da inafastável consequência a cada um segundo suas obras se parássemos por aqui já teríamos material suficiente né para refletirmos por um bom e longo tempo né mas prosseguindo nós poderíamos acrescentar então que o entendimento né desta lei a lei de causa e efeito né depois nós veremos que ela não está explicitamente né dentro da 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 doutrina espírita né ela não tem lá um item esclarecendo né o que seja a lei de causa e efeito mas pelo estudo da própria doutrina ela perpassa por todo o seu conteúdo né e nós vemos ali realmente a causa e efeito fluindo e refluindo né a cada parágrafo dessa doutrina tão maravilhosa até porque causa e efeito faz parte né do processo da evolução não só da evolução moral é porque passa o espírito mas do próprio processo evolutivo do universo né então ela é uma lei que se gradua de acordo com a necessidade de acordo com de acordo com o campo em que ela deve atuar né seja no campo das leis físicas seja no campo das leis espirituais portanto então o entendimento né desta lei ela ela possibilita também um melhor entendimento do mérito né a questão do mérito tão referido né pelos espíritos nossos instrutores é e proporciona também a afirmação né afirmação ou aclaramento de conceitos como bem e mal né quem de nós né já não se já não 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 se permitiu refletir sobre o que seja o bem e o que seja o mal ah o bem como aprendemos né o bem é é um caminho para o céu e o mal é um caminho né para o inferno olha que interessante né mas o que é realmente o bem o que é realmente é o mal né de uma maneira bem ontológica né bem essência mesmo se nós buscarmos dentro do ensinamento né da doutrina nós vamos nos deparar lá no livro dos espíritos com a questão 630 em que justamente é perguntado né sobre isso é o que nós podemos fazer né para distinguir o bem do mal e a resposta é lapidar e está né é fundamentando também toda a nossa exposição aqui que é justamente sobre as leis da natureza né as leis naturais é sempre bom ressaltar para que não é haja resquícios né de dúvidas ou de entendimento natureza ela tem um conceito muito amplo né não se refere a questão restritamente digamos assim é ecológica né ou seja a natureza verde não não é muito mais do que isso né quando nós falamos em leis naturais nós estamos nos referindo a leis que sustentam o universo manifestado é muito amplo é quase que para nós inconcebível né essa abrangência então leis naturais é nesse sentido ela extrapola toda e qualquer compreensão que se limite na esfera do nosso planeta terra ela cuida né é esse conjunto de leis naturais cuida né da própria sustentação desse universo manifestado do qual nós fazemos parte né então é nesse sentido muito abrangente portanto né então os espíritos respondem que bem e mal né tem tudo a ver com estar ou não estar em sintonia com essas leis da natureza no nosso caso sobretudo as leis morais né que nos governam a todos então respondem eles né o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus o mal tudo o que lhe é contrário assim fazer o bem prosseguem eles né é proceder de acordo com as leis de Deus fazer o mal é infringi-la olha que interessante né e aí nós acabamos por assim dizer desmistificando um pouco aquela questão do pecado né algo que conforme a sua a sua intensidade né a intensidade do pecado isso causa né para o ser que o comete né uma condenação eterna totalmente contrária né a benevolência totalmente contrária aos propósitos de Deus para com as suas criaturas mas enfim então pecado é apenas um desvio né como está dizendo aqui né é proceder em conflito né com o que determinam essas leis essas leis com as condições que elas estabelecem isso é isso seria né o tão temível pecado que aliás nem sei se é tão temível assim né porque vivemos a cometê-lo em maior ou menor escala né esses desvios então o mal né o desvio né se nós fecharmos o raciocínio de bem e mal e sua consequência o mal então que é o desvio né que é que é a a a a dissonância né é com as leis de Deus que provoca então esse desvio né desse curso natural ele gera para nós para o espírito em evolução é esse desvio gera a expiação se nós nos desviamos do curso regular da vida nós precisamos nos reajustar a esse curso pra isso gera-se pra nós espíritos em evolução aquilo que a doutrina chama de expiação precisamos reparar né precisamos reajustar o nosso curso então isso seria para o espírito a expiação expiação essa que pode ocorrer de é dentro de uma multiplicidade né de situações de circunstâncias ela pode ocorrer é dentro da própria existência da própria encarnação como pode ser é diferida né ou diluída dependendo do seu grau e do seu da sua é ou do propósito que se busque dentro desse reajustamento ela pode se diferir então se diluir dentro de mais de uma encarnação então tudo isso é o processo expiatório que visa reajustar um desvio anterior desvio esse caracterizado pela falta de sintonia dos nossos atos com a harmonia das leis de Deus já quando o espírito atua né age de acordo conforme né em conserto né orquestra-se com a música né toda essa musicalidade maravilhosa que é a regularidade do curso da vida então quando o espírito com ele se comunga né ele está praticando o bem né não podemos esquecer que um dos bens que se pratica né talvez um dos mais importantes seja o da caridade mas enfim toda vez então que de uma forma ou de outra nós atuamos né em consonância em conformidade com as condições estabelecidas por essas leis segundo o ensinamento dos espíritos nós estamos praticando o bem quando se pratica o bem o retorno né ou seja o reverbero dessa nossa ação o eco dessa nossa ação consubstancia-se em provas futuras e não em expiações a expiação é própria do desvio né é própria daquele que se desviou do curso dessas leis já a prova seria então pra nós que de alguma forma atuamos em consonância com essas leis então podemos já por aí começar a entender que todas as nossas ações elas geram consequências né sejam as mais diminutas as mais ínfimas ações elas gerarão sim por força por condições estabelecidas pela lei de causa e efeito elas gerarão então os seus próprios efeitos ou as suas consequências daí o dizer do espírito Hamed né quando nos ensina que na vida não há sorte não há azar só há consequências olha que bacana que resumo né do que seja a lei de causa e efeito pra todos nós então assim né de acordo com o que nós estamos aqui discorrendo nessa linha de raciocínio nós já vamos entendendo um pouco mais do que seja a lei de causa e efeito e pra que que ela serve porque que ela dá o poder e a segurança ao espírito em evolução né então bem e mal é justamente agir em conformidade ou em não conformidade com as leis de Deus se toda a ação vai gerar um efeito o efeito de se cometer de se agir em dissonância portanto praticando o mal conforme dizem os espíritos né como consequência teremos a expiação toda vez que se atua em conformidade com os distames dessa lei e a nossa consciência nos avisa sobre isso é importante ressaltar também né a nossa consciência é o nosso primeiro juízo né porque essas mesmas leis de acordo também com o livro dos espíritos né lá na questão 621 todas essas leis estão na consciência né estão na nossa consciência então elas sinalizam de alguma maneira pra nós intuitivamente é aquela voz que fala no fundo né como se diz normalmente elas sinalizam pra nós quando as nossas ações e ações aqui em sentido lato em sentido amplo né não em sentido estrito porque a ação do espírito também compreende a sua inação né estar em inatividade é também praticar uma ação olha que interessante então mesmo a inatividade né que está dentro de uma ação em sentido amplo ela também gerará um efeito ela também gerará uma consequência e pela lei de retorno que é justamente causa e efeito né essa consequência retornará oportunamente de forma pedagógica né pra todos nós de forma a reajustar o nosso comportamento a lei de causa e efeito obviamente não foi criada pela doutrina espírita né a doutrina espírita ela apenas dentro dentro de um um contexto maior dentro de um contexto cósmico de uma programação cósmica né considerando de acordo com o que nos ensina a espiritualidade é considerando é a oportunidade e a conveniência né geradas pela pela maturidade né em que se encontrava o espírito humano essas verdades então trazidas pela espiritualidade elas foram com o caráter né considerando essa maturidade elas se deram com o caráter de aclaramento né de verdades é que é que tem por raiz né a própria espiritualidade essas verdades de cunho né eminentemente moral né então retomando o espiritismo não não criou né essa lei de causa e efeito nós veremos daqui a pouco né então ele apenas a revelou né tirou dela o véu né pra que nós pudéssemos compreender mais o que seja o propósito da vida humana né bem lá na própria bíblia sagrada é essa lei de causa e efeito não justamente com esse nome né mas é a textos né é aliás inúmeros textos dentro da bíblia tanto no antigo testamento quanto no novo testamento que referem a lei de causa e efeito então nós temos lá em provérbios no livro de provérbios do antigo testamento na própria lei mosaica né que compõe os cinco primeiros livros chamados também de pentateuco nós temos também é dentro dos salmos enfim né é dentro do eclesiastes enfim são são vários locais né do antigo testamento em que nós podemos é divisar né essa lei de causa e efeito portanto é ela não é desconhecida né é pela humanidade é apenas que agora nós podemos né exercer com o auxílio dos espíritos né da doutrina espírita nós podemos exercer uma compreensão maior do que efetivamente seja a lei de causa e efeito né já no novo testamento ela é muito clara né lá por exemplo em Mateus 16 27 quando Jesus está conversando né com seus discípulos e em algum momento ele diz que quando voltasse quando ele Jesus retornasse né o filho do homem como ele diz retornasse ele daria então a cada um de acordo com suas obras olha que interessante próprio Jesus né se referindo a lei de causa e efeito aliás né porque a conhecia é tão bem né nós temos também no novo testamento o apóstolo Paulo né quando ele está escrevendo né para os seus irmãos né irmãos em Cristo né da Galáxia que era uma uma província né dominada pelo império romano na época lá na Ásia onde hoje onde hoje é a Turquia né uma região lá da Galáxia então ele escreve né em Gálatas como está no novo testamento Gálatas né lá em 6.5 em 6.7 8 ele também se refere a lei de causa e efeito aliás Paulo era um 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 apóstolo tardio né digamos assim é porque não não conviveu né dentro dos doze apóstolos mas ele tinha uma espiritualidade ele tinha um transcendentalismo assim evidente né quando nós lemos as suas cartas então ele diz assim em Gálatas 6.5 portanto cada um deve levar seu próprio fardo colhemos aquilo que semeamos mais claro que isso não poderia ser a lei de causa e efeito e ainda prossegue quase que na sequência né não vos enganeis Deus não se permite zombar portanto tudo tudo o que o ser humano semear isso também colherá e ainda exemplifica pois quem semeia para sua carne ou seja para a matéria né da carne colherá ruína olha o materialismo aí sendo refutado né por Paulo apóstolo mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna olha que maravilha né de de locução ou de ensinamento né trazido pelo apóstolo Paulo pra nós então é tudo isso pra dizer que é a lei de causa e efeito ela está presente desde o início do mundo né a governar no nosso caso o processo de evolução do espírito né além de governar em todos os níveis né do universo manifestado se nós é prosseguirmos aqui na nossa análise né dentro de uma dentro de uma linha de uma perspectiva histórica nós vamos encontrar com uma claridade como diriam os poetas né com uma claridade e a lina né cristalina essa lei sendo tratada diretamente há milênios antes de Cristo olha que interessante há milênios antes de Cristo nós temos é das leis herméticas né um conjunto de leis sobre o universo é e então segundo essas leis o universo manifestado estaria é construído estaria assentado fundamentado né sobre né sete ou sob o império de sete leis universais então por isso que é conhecida pelas leis herméticas ou as sete leis herméticas a elaboração dessas leis segundo consta teria sido pela lávora né pelo trabalho de um personagem ou de um uma entidade alguns afirmam até que ele seria uma ideia né não seria uma individualidade apenas mas enfim é isso talvez não nos nos interesse tanto né pro ensinamento em si né de acordo com a própria espiritualidade também que que nos pede pra que prestemos atenção na mensagem e não no mensageiro né mas enfim ela é atribuída a Hermes Trismegisto né Hermes Trismegisto era Trismegisto significa algo como três vezes o grande né era um iniciado enfim daquela época né e ele e aí nós ficamos pensando como que como que há milênios porque a existência de Hermes Trismegisto ela é fixada ela é fixada não há muito consenso a respeito mas é fixada entre mil e quinhentos e três mil anos antes de Cristo né olha que interessante portanto se nós considerarmos uma média de dois mil anos já se foram quatro mil anos né desde que o conjunto dessas leis foi passada né para a posteridade e aí nós ficamos pensando como que naquela época né sem aparentemente qualquer instrumento né pudesse chegar né a definir essas sete leis de sustentação do universo é o silêncio é necessário porque realmente nós precisamos pensar a respeito disso né hoje a ciência né com todo seu avanço tecnológico né todos esses aparelhos né que na verdade alongam prolongam né quase que ao infinito né os sentidos do ser humano né já ainda não não são suficientes né para esquadrinhar com perfeição né ainda também controvérsias né dentro da própria ciência sobre questões múltiplas né do universo imaginemos naquela época sem nenhum desses aparelhos né mas aí nós não podemos esquecer que o espírito traz né nós trazemos né que o espírito então traz dentro de si né toda a potência né para também mais à frente dentro de um processo tornar-se perfeito e essa perfeição envolve né a equalização a equanimização né da das duas asas digamos assim né que conduzem o progresso do espírito que é o seu desenvolvimento intelectual o seu desenvolvimento moral então nós trazemos em potência todo esse conhecimento por isso que se diz né desde a alta antiguidade também que conhecer é recordar olha que bonito conhecer é recordar porque nada de novo conhecemos tudo já está conhecido em nosso íntimo mais uma reflexão aí né para pensarmos a respeito bem então Hermes Trismegisto seja da forma como tenha sido ele fixou sete leis né que foram chamadas sete leis herméticas em razão do seu nome Hermes né aliás até hoje o termo hermético né nós usamos comumente hermeticamente fechado né significa sem possibilidade de vazamentos né porque é esses conhecimentos mais antigos eles eram realmente cerrados né ao público e ficavam dentro de um contexto mais restrito justamente pela grandeza das verdades que ali é eram estudadas eram conhecidas né e nós podemos entender isso olhando para a nossa realidade né se você dá o poder né para alguém digamos assim que não tenha a qualificação necessária para o exercício desse poder nós já podemos imaginar e se formos um pouquinho mais longe né nós já podemos ver na nossa realidade tudo o que ocorre de desvarios de desmandos enfim né que não atendem aos nobres propósitos da evolução então por isso que elas esses conhecimentos eram fechados né eram cerrados né alguns apenas escolhidos né que realmente estavam capacitados para estar em contato com aqueles conhecimentos então o termo hermético deriva né desse sentido bem então Hermes Trismegistus Trismegisto ele já proclamou aquela época que dentre as sete leis né que sustentam o universo que seriam não vamos falar sobre elas aqui né mas só para citá-las para não ficar a curiosidade lei do mentalismo o universo é mental lei de correspondência vibração polaridade que a a questão da a polaridade é é a questão da que nós que nós precisamos né da dualidade né para buscar o equilíbrio entre elas enfim mas não falaremos é a lei do ritmo né que tudo equaliza que tudo harmoniza né é o ir e vir né mas quando é essa volta ocorre ela ocorre num nível é um pouco mais acima né um pouco mais elevado é o fluxo e o refluxo né ou seja é num dizer também né é numa expressão usada dentro de uma filosofia mais profunda é a evolução ocorre em espirais né então ela vai e volta mas quando volta volta num ponto acima para ir de novo olha que interessante né então essa é a lei do ritmo a lei do gênero né masculino e feminino não como sexo né masculino e feminino não princípios muito mais elevados e também olha que interessante e também o princípio que sustenta o universo manifestado um dos causa e efeito olha que interessante portanto esse conhecimento já se retrotrai né ele já tem tem suas origens lá num passado remoto milênios antes de Cristo né esse princípio diz mais ou menos assim né no dizer dessa lei né toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa tudo tudo ocorre de acordo com a lei o acaso olha que interessante a definição para acaso o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida existem muitos importante aqui olha prestemos atenção existem muitos planos de causalidade mas nada escapa a atuação da lei e nós já estamos conhecendo né pelo menos três né que o espiritismo nos traz né ele diz que a causa e efeito né atua nos diversos planos da causalidade do universo manifestado e nós já estamos conhecendo três né pela doutrina espírita plano material plano mental plano espiritual que bacana né tudo vai convergindo né para um fim único né que é a consolidação do saber o próprio hinduísmo também que data de milênios antes de cristo o budismo né que também é de praticamente 500 600 anos antes de cristo eles também essas doutrinas filosófico religiosas né também trazem a lei de causa e efeito apenas chamando de karma né nesse caso não é causa e efeito mas karma que abrange uma causalidade primária para tudo né e de acordo com essas religiões que é importante a gente conhecer também até para comparar né com a doutrina espírita e ver e notar que não são excludentes mas complementares né é então essa causa e efeito ou esse karma né é preceituado por esses pensamentos filosóficos religiosos né eles esse karma essa causa e efeito então a meta nossa do ser humano é através das sucessivas encarnações extinguir esse karma extinguir a causa e o efeito ou seja atuar de tal forma que nós não é geremos mais causas não geremos mais carmas é muito profundo complexo né e aí quando nós atingirmos então esse nível nós não estaríamos mais necessitados de novas encarnações porque teríamos superado a roda do karma né ou a roda da vida enfim a roda das necessidades ou a roda de samsara então olha que interessante e o espiritismo também nos traz né com outras palavras essa mesma verdade na medida em que com o nosso processo de evolução com o nosso atingimento da perfeição nós espíritos não precisaríamos mais do processo da reencarnação é a mesma situação né bem meu Deus o horário já está indo e o assunto está pela metade mas não tem problema nós vamos adiantar aqui a propósito dessas leis naturais né o próprio santo agostinho também né na época em que vivia né como bispo de hipona isso é atribuído a ele então teria escrito né teria preceituado também santo agostinho porque ele também era um estudioso né ele dizia que a propósito da sobrenaturalidade né porque nós somos ainda muito sobrenaturais né amamos aquilo que é sobrenatural enfim que tem aparência né digamos assim de sobrenatural então a propósito disso já naquela época né no século 3 e 4 depois de Cristo né que santo agostinho viveu entre 354 e 430 né depois de Cristo então ele já dizia assim que o sobrenatural não é o que ocorre fora das leis da natureza é o que ocorre fora do que conhecemos das leis da natureza olha aqui que visão né de santo agostinho pra caracterizar pra conceituar aquilo que era atribuído como sobrenatural né aliás né os deuses atuam aliás os seres angélicos né eles por excelência atuam né dentro das conformidades das leis universais então não há sobrenaturalidade né o deus né deuses né não promovem sobrenaturalidade eles promovem aquilo que está em conformidade com a lei nós é que não conhecemos essas leis das quais eles se utilizam bem mas se nós formos fazer uma busca mais profunda sobre causa e efeito nós temos que remontar se isso é se é que isso não seja possível mas por um exercício né de mental enfim né nós precisamos nos ater logo na primeira questão de o livro dos espíritos né quando é perguntado o que é deus e aí a resposta é deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas olha ora se ele se deus né se essa energia enfim como queiramos conceituar a deus né se deus é a causa primária de todas as coisas há na sequência aquilo que seja secundário que seja a própria consequência né então causa e efeito está dentro de uns atributos né de deus né quando é perguntado dentro dos livros dos espíritos portanto essa lei causa e efeito é uma lei que nós precisamos realmente compreender buscar a compreensão né então se tudo conforme diz a bíblia né que se semeia se é colhido né Emmanuel dentro nos esclarece né dentre tantos esclarecimentos que ele que ele nos traz mas dentro do livro Escrino de Luz ele tem um título lá que é sementeiras e colheitas né e eu trouxe aqui só um pedacinho pra nós entendermos o que Emmanuel refere sobre isso né então Emmanuel diz assim semear em sentido extenso não é tão somente arrojar semente a terra é também produzir então Emmanuel está considerando semear também como sendo produção produzir e compreensivelmente continua né cada criatura recebe com a própria vida um campo a lavrar né semear no campo da vida agora sou eu que estou dizendo semear no campo da vida seria então colher nesse mesmo campo né seja dentro de uma mesma existência de uma mesma encarnação seja de forma diluída em várias né então continua Emmanuel ali dever cumprido é via de acesso a responsabilidades maiores olha a prova aí que nós falamos no início dever cumprido ou seja prática do bem prática ato ação consentânea conforme as leis né da natureza então dever cumprido é via de acesso a responsabilidades maiores né é é uma consequência então né desse do processo evolutivo o dever cumprido que é uma causa gera uma prova como consequência né e nesse caso a consequência seria buscar novos horizontes né de responsabilidades então Emmanuel nos auxiliando também nessa compreensão teríamos aqui muitas muitos detalhes ainda para conversar sobre essa lei de causa e efeito também chamada lei de retorno lei do karma lei de ação e reação enfim lei de semeadura né ela está presente dentro da criação conforme nós falamos né dentro da física da química da biologia e dentro das ciências do espírito né no caso aqui estamos tratando da moral né então também presente dentro da moral né e é interessante eu trago aqui também para a nossa reflexão né que considerando então as leis naturais que sustentam né o próprio universo e essas leis naturais procedem de Deus né tá lá muito claro o livro dos espíritos é então essas leis naturais são postas por Deus né é então considerando essa natureza universal né tem também é um ensinamento muito antigo né um ensinamento milenar mesmo que diz o seguinte que em relação à natureza só só se lhe é senhor obedecendo-a em relação à natureza só se lhe é senhor obedecendo-a obedecer aqui é no sentido de observá-la né atuar dentro com rigor sintonia né expressada nessa lei então se nós buscarmos aí um sentido contrário dessa afirmação nós podemos entender também que não se harmonizar né com a natureza e ao seu funcionamento é ser seu escravo é suportar compulsoriamente os ditânios que buscam restabelecer o equilíbrio e harmonia né sempre é buscando né é priorizar o fluxo evolutivo é universal então olha que interessante né por todas as os ângulos de apreciação nós vamos convergir né para a necessidade de termos em consideração termos em estudo em pauta diária né a atenção voltada para a para a lei de causa e efeito né o evangelho segundo o espiritismo trata também né sobre a lei de causa e efeito enfim temos várias fontes aí para estudar a respeito importante ficar claro que lei de causa e efeito ela não premia né não recompensa e nem pune de forma alguma ela apenas educa né ela restabelece ela reequilibra reajusta né ela tem um caráter também né pedagógico para o espírito então não há punição não há enfim recompensa há apenas consequências né há apenas métodos educativos né para o espírito para que ele se harmonize né nessa melodia é maviosa né que é a melodia do fluxo regular da existência bem muitas coisas ainda vão ficar para trás mas quem sabe numa outra oportunidade né fica aqui como também sugestão aqueles que quiserem dar uma olhada no evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 5 que cuida da dos bem-aventurados os aflitos né dêem uma olhada no item 7 que é causas anteriores a aflições né também está explicando lá auxiliando o nosso entendimento então causa e efeito né também não significa que nós só estamos resgatando o passado não causa e efeito ela é dinâmica né nós é nós estamos em constante e ininterrupto processo de de recebimento né de efeitos né e de geração de novas causas de forma que os efeitos que nós estamos experienciando que estamos vivenciando eles acabam se tornando causas né de efeitos futuros e assim num desenrolar infinito né para o espírito bem vamos finalizar eu quero trazer aqui um pensamento de epiteto que foi um pensador também romano do século I depois de Cristo do século I da nossa era né portanto ele era grego enfim foi escravo em Roma ao tempo do imperador Nero enfim mas ele era um pensador era um estoico enfim então e nós estávamos dizendo né que pensar na lei de causa e efeito nós precisamos dissociar né de causa e efeito a questão então da recompensa a questão da punição a questão da culpa né porque quando nós entendemos a lei de causa e efeito a culpa perde o sentido né porque nós entendemos que só há consequências né não há ali processo de de vitimização não há processo enfim de se atribuir culpas nada simplesmente uma causa iniciada é um efeito gerado né simplesmente nesse sentido e dentro do escopo maior dessa lei o seu caráter de educação seu caráter educativo né para o espírito então dizia epiteto já também naquela época que a extinção olha que belo a extinção da culpa assinala o início do progresso moral olha que bonito a extinção da culpa assinala o início do progresso moral extinguir a culpa aqui obviamente não é no sentido de retirar né a responsabilidade sobre nada e sobre ninguém não é isso é a extinção da culpa dentro de si mesmo né porque passa-se a entender da responsabilidade e não da culpa né extinguir a culpa então é perceber as consequências inerentes né imanentes em cada ação que praticamos como essa percepção torna o homem mais senhor de si né e menos escravo das circunstâncias eu fiz aqui um breve texto para nós concluirmos né e depois irmos para a prece final desde já agradecendo aos amigos né então como conclusão nesse breve texto aqui que eu que eu escrevi né pra concluir aqui de uma maneira bem simples bem modesta né na posse da compreensão da abrangência e do alcance da lei de causa e efeito principalmente no campo dos efeitos isto é consequências terá o homem revisado afastado e superado o agrilhoador processo da culpa de si ou de outrem passando então doravante a reconhecer se autor e responsável pelo que recebe a título de retorno diga-se a título de consequência para ele não mais o determinismo não mais o fatalismo não mais o vitimismo em relação a tudo o que lhe ocorre porquanto terá sim estabelecido para si e para estabelecido para si o progresso moral com que se habilitará a ler a ler em profundidade nas páginas sublimes do livro sagrado da grande vida em síntese interpretada que está para ele a soberana força de harmonia residente nesta lei de causalidade universal vê-se agora intensificado na realização da profecia vós sois deuses então meus irmãos fica aí meus amigos fica aí o compartilhamento dessas modestas reflexões acerca da lei de causa e efeito espero sinceramente ter contribuído com os amigos no entendimento na compreensão lembrando que o aprendizado é de cada um de nós bem vamos a nossa prece final elevando o nosso pensamento a Deus em agradecimento profundo e que não percamos jamais entusiasmo pelo estudo pelo aprendizado pelo conhecimento com o pensamento então elevado fixemos a nossa casa espírita o nosso lar um dos nossos entes queridos as nossas águas rogando a Deus nosso Pai que nos ilumine que nos abençoe que nos mantenha no rumo correto da evolução e que possamos entender cada vez mais que as dificuldades do caminho são degraus que nos levarão a evolução necessária que a todos nos compete então é sempre nesse sentido que nós agradecemos uma vez mais a Deus aos mentores e em nome do Pai nós encerramos os estudos dessa manhã gratidão a todos e um abraço fraterno no coração de cada um e até uma próxima oportunidade fiquemos todos com Deus abraço